Música 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 esta é uma estima ela é uma estima eu não tenho nada que isso é uma estima que isso é uma estima é uma estima é uma estima agora eu fiz trabalho eu falei que eu gostei que eu fiz Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar com que o sininho. Não, 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 não. O que é isso? Agora o poko, não é só fazer o trabalho. Esses são mais coisas. Outra aqui é uma casa. Eu estou fazendo isso aqui. Se eu é um show que tem aqui. Agora vamos fazer isso aqui. Sim, está aqui. E hei... Oh non 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 non... Oh non non non... Oh non non non... Rocha... Aham... O que é isso? Aham... 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 De cheiro... Não quero subir... O que está diminuindo? Tá simplificando isso mesmo. Tá pra genteensa... Que sombra? CELO? Ele? Que assim? Nanga Nanga Em Zimao Nanga Banga Lê que bicha a capata Lê que bicha a capata Dentsu Dentsu Lê que bicha a capata Lê que bicha a capata Lê que bicha a capata A prender E aí